Tá, beleza, mas o que é isso no seu negócio? Vamos lá! Então vamos pegar necessidade e aquilo que é mais óbvio possível. Se você vai pra Disney, você quer o quê? Férias. Quer férias? Se você compra um carro, um BMW, você quer o quê? Um carro. Essa é a sua necessidade. Os desejos não são tão óbvios assim. Você vai pra Disney, você além de querer férias, você quer um momento memorável e agradável pra você e pra sua família. E se você compra um BMW, você quer aquele carro potente, supervalorizado no mercado pra andar com ele. Aliás, os homens de plantão, cuidado. Na Nova Zelândia tem uma pesquisa lá que a potência masculina inversamente proporciona a potência do carro. Então quem tem carro potente por aí, a minha recomendação é que compra um FUCA. estereótipos é aquela percepção pré-concebida que você tem da sua empresa e da empresa.